Vamos lá galera, estamos aqui em mais um vídeo de um jogo chamado Goofy Gods eu acho que é Goofy Gods, não sei mas pelo que eu entendi, é um boss gigante, acho que uma vez de cada e todo mundo tem que meter bala aqui, a gente tá no meio de uma partida eu acho que não vai rolar pra gente entrar agora a gente vai ter que aguardar a próxima né, vamos lá assistir, ó, tamo assistindo o cara tá, ui é isso ah, vai ser da hora cadê, ó o cara lá em cima, será que é igual o Rampage que dá pra destruir ah, dá pra destruir tudo Rampage é um jogo bem antigão, eu joguei no Master System será que é antigo? Cara, e você podia derrubar, quebrar todos os prédios e engolir as pessoas os carros, os aviões tudo, tudo só tem um cara só tem um vivo vamos ver se o cara tá usando hack meu fi, você errou nessa distância olha não moço, acerta o prédio cara, isso vai lá, acerta o prédio boa rapaz deve ter um cooldown bem grande pra poder arremessar a coisa ele enxerga, será? o cara não morre, mano boa, boa, ganhou olha o tantinho de sangue que tirou só isso vamos lá, agora é nossa vez, hein vamos estragar essa gameplay aqui que não seja eu o gigante que não seja eu o gigante adicionando mapa chute, terremoto, pedregulho ah, eu posso ah legal, eu posso reordenar então, pelo jeito votação da rodada e eu nem vi quer ver? eu nem vi deus escolhedor mentira esse aqui era o cara que tava atirando no outro, né? ou o cara que tava apanhando não lembro mais olha a animaçãozinha eu tenho um estilingue, gente nossa, a física aqui não vai ser muito amiga, não acho que o negócio é manter a distância agora sim agora sim o cara tá com um laser ah, mano eu é que não vou querer ser esse bicho aí se bem que tira tão pouco sangue, gente que nem olha caramba, eu tava apontando com o mouse olha lá a bolinha do mouse onde tá e onde tá o coisa onde tá o tiro a mira eu tava fazendo assim eu tô tomando dano de quê? eu tava do lado do fogo tá pegando fogo eu tomei dano de fogo eu nem vi tá mirando pra cá tá mirando pra cá ó, o cara tá felizão vindo pra cá cuidado com o fogo, gente nossa opa 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 você viu, cara olha ó, cara que demorado ai, tá pegando fogo peguei fogo gente depois desse tempo todo eu tô pegando fogo ainda ou em especial pode jogar coisas cara como a o tiro tem uma leve queda às vezes você tem que atirar um pouquinho pra cima pra poder pegar e passar por cima dos prédios opa viu o que é isso? eu tô atirando? ah, tem que ficar apertando várias vezes será que dá pra trocar de arma já? ah, tem um negócio de girar ali a roleta do lado direito eu acabei de ver aqui ah, eu não sei se eu entro na 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 coisa pra comprar agora ah, tô errando tudo por causa da movimentação você tem que interceptar a caminhada do cara pra poder acertar lá opa, opa tem até um T-rex T-rex não é um aquele dinossauro de dinossauro de pescoção lá não morre mano não morre acabou de morrer um coleguinha ele tá usando um laser aí estilo superman vixi, me viu me viu adeus já vai morrer vai morrer vai morrer vai morrer falta pouco falta pouco atchera não, eu não vou morrer agora né nossa, até doeu meu braço eu vou aproveitar e fazer a roleta ai, cadê fazer a roleta spin? não ah, tem que pagar ah, eu tenho 3 giros tá XP multiplicado multiplicado não somado ganho XP mais um giro outpack aumentar a minha energia quando eu estiver morrido 2.500 coins agora eu tenho que pagar se eu quiser girar mais não sei se eu tenho um intervalo pra isso mas agora eu vou aqui em loja e vou ver se eu consigo ah, mentira que eu tenho que não tenho nada eu vou ter que sério que eu vou ter que matar ah, velho eu vou ter que matar com isso aqui mesmo com este link mas o cara não tava com arco e flecha ih, Vitão ih, Vitão sinto muito será que é PES? o cara tem um game PES ó, o Vitão ficou bravo ah, mano não dá ah, agora eu tenho coisinha aqui ah, deve ter ganhado na roleta também depois deve ter sido na roleta, né ixi, o bicho tá parado ó, acordou ixi, não tem muita coisa essa tela, mano não tem muita coisa eita, o bicho tá bravo tava quebrando tudo olha que o bicho tá bravo o bicho tá bravo meteoro de pega ixi, GT foi eliminado já eita, o bicho tá bravo hein, mano nada não corre, moço corre meu Deus, cara isso aqui é muito difícil o negócio de o cara pisar se eu der uma pisada dessa já era, né não? o que? o cara tá com arco e flecha ah, muita humilhação vai, vai nossa nossa, quase que eu caio quase que eu caio é em barro é em barro ixi, esse mapa aqui não fortalece não ajuda muita gente não, hein porque ele é muito vazio de coisa ai, eu tô tentando mirar com coisa aqui, mas é o X eu esqueço do X dá pra acertar a cauda? não dá pra acertar a cauda, né? nossa, só na destruição ó, 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 ó galera, a gente vai conseguir a gente vai conseguir é difícil, mas é fácil como eu diria, ó um grande filósofo é só não morrer vamos lá, ó ó, já tem mais um giro ali de roleta, hein será que eu consigo uma arminha? deixa eu fazer um giro aqui vou tentar fazer um giro sai ah, só desequipar pronto, desequipei vou fazer um giro no meio da vou fazer um giro no meio da batalha a besta, a besta me dá a besta me dá a besta invisibilidade o que eu vou fazer com isso? ficar invisível? vai lá só tem lá, os dois? tem mais gente, não tem não? nossa, que susto, cara não precisa nem acertar meu Deus ó, não precisa ó lá será que ela tá bravo? ó ó que isso? adeus entra, 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 entra entra, entra olha que consegue ver a gente quebra meu Deus, mano eu tô preso meu Deus, que ai meu Deus do céu eu tô preso dentro da casa não dá pra quebrar a vida não dá pra quebrar nada rapaz cuidado, hein que ele não precisa nem estar olhando pra você pra te acertar ixi por que ele não tá acertando? tem mais gente? tem mais gente ali adeus irmão, só tem eu só tem eu ah, minha indecisão me matou agora, hein meu Deus do céu já era fim de jogo? mas e aí? por que foi fim de jogo? por que foi fim de jogo? eu segurei então, eu segurei o mouse e não foi não, hein não segurei não, segurei o mouse e não foi não o weapon ah, dá pra comprar aqui então entendi tá, quanto que eu tenho de dinheiro? vou comprar a besta comprei a besta comprei comprei a outra ah não, comprei um arc flash agora eu não tenho dinheiro pra comprar o paranauê eu não sei quanto que eu tenho de dinheiro ah, tá aqui embaixo nossa, faltou só um tequinho mas galera, não vou jogar mais, hein vai ficar pra uma próxima live aqui pra gente poder fazer um upgrade tem metralhador aqui bom, enfim galera eu não vou jogar essa partida, beleza? muito obrigado que você jogou comigo aqui sensacional o jogo gostei e roubaram a minha arma roubaram a minha arma isso mesmo roubaram a minha arma eu tô sem arma eu tô com tô com nada o é de se esconder é de se esconder esse aqui ah, agora entendi é de se esconder mesmo mas eu não quero